Mano, na moral, essa cala tá muito engraçada, véi. Cês tinham que estar ouvindo isso aí, mano, na moral, véi. Mano, que desgrama de cala é essa, véi? Essa boca tá lastrando muito, véi. Já era pra ruxar. Não era pra ruxar, mas já saíam uns cornos, segue o chifruto. Bora, todo mundo aí, caralho. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Amor, 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 kill, 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 amor, kill, amor, please everybody. Dá skill aí, porra. Caralho, morri. Cês não mataram o cara, véi. Não sobe não, não sobe não. Ô, Let's, seu desgraçado. Aí, ó, não dá resto nesse maluco não, se fodeu. Não dá resto não, vai ficar fudido aí. Ninguém mandou. Essa boca tá passando carro em inglês, mano. Essa boca tá passando carro em inglês, tá ligado? Let's go não tava aqui, mano. Vai vendo. O Samuka, o Samuka falando pro Sky. Pega ele, pega o Sky. Então, eu não tô nesse mapa aí, não. Tá ligado. Cara, eu tô aqui no 2F do Vale matando os Hoff, mano. É não? Pô, mas cês não falou, eu tô matando o Hoff aqui e os Mediante. Mano, eu telei aqui, tem um monte de inimigo que tô tretando com os caras, hein. Samuka tá... Samuka tá... Falou 2F. Vou saber o que é do bagulho. Fight in, fight now, fight now e domination. Chegando pelo super... Amor, 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 vira nele, vira nele, vira nele. Tá no chão, tá no chão. Vai, Daniel, vai, Daniel, vai, Daniel. Vai, engraçado. Nossa Senhora, olha essa marretada, moleque. Qual play, vamos ver? Eu vou fazer um gargarejo antes de piroca, piroca. Toma, agora entra tudo, ó. Você conhece o Bobo Boy Granada? E a gente sentando a cabeça. Cara, eu comeria a rosca do que... Seu boneco tá grande, hein, Jim? É bom vocês mandarem o seu power aí depois pra gente. Geralmente, quando você bota, eu tô risado, exato. E nós é bunda nervosa. Ai, que raiva, mano. O senhor aqui tem muita salsicha aqui no tacador, não, velho. Cura maior, dash, aí a outra vai, a cura maior também. Tomar no cu desse jogo do caralho, caralho. Uma tarde compreendido que as bolas. Eu vou no banheiro, já volto, protege aí. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. É zoeira, zoeira. Ó, mas é o seguinte. Não, não, é brincadeira, é brincadeira. Não, 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 é brincadeira, eu vou ficar aqui. Não, 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 eu já volto, já volto, já volto. Tem um cara que apareceu aqui na live. Mandou, primeira vez no chat. Você é muito pedola, só sabe minerar. É um mega boost, cara. Mano, esse cara não pode ver uma má, mas esse cara fica em choque, velho. Mano, esse cara não pode ver. Pegar a pedrinha. É de mineras? Eu tô sem pedra e pedaço de chiquipado. Por preguiça, só tá os pets. Por isso que tá mais derdola. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br